Um acidente no município de Itapauá matou quatro pessoas. Uma lancha bateu em uma canoa. O repórter José Carlos Amorim traz os detalhes. O acidente aconteceu na tarde de ontem no município de Itapauá, que fica distante 565 quilômetros da cidade de Manaus. Segundo informações da Polícia Civil do município, a colisão foi entre uma lancha que vinha com três tripulantes e uma canoa que vinha com 11 pessoas do roçado. Na batida, quatro pessoas que estavam na canoa morreram na hora, sendo elas duas crianças. Outras quatro ficaram feridas, sendo três crianças e um adulto. Os policiais já prenderam os três suspeitos que estavam na lancha e a população ficou revoltada e acabou incendiando a embarcação. Os quatro feridos seguem internados no hospital de Itapauá e uma criança em estado grave foi trazida na manhã de hoje aqui para o hospital Joãozinho, na Zona Leste. E o quadro dela é grave, ela está com traumatismo crâniano e amanhã será advogado um novo boletim médico. José Carlos Amorim, para o Jornal em Tempo. A polícia prendeu em Humaitá o acusado de matar um homem em agosto na Feira da Banana, aqui em Manaus. Eric Pedrosa, do nascimento de 27 anos, foi preso em Humaitá. Eric estava em Humaitá e foi detido com um grupo. Com ele foram apreendidos cinco quilos de cocaína. Tomamos conhecimento que ele havia caído lá em Humaitá com cinco quilos de droga, ele juntamente com o parceiro dele. E assim que tomamos conhecimento, aguardamos a primeira oportunidade para ir até o local e interrogá-lo com relação ao homicídio. Ele, de início, a negou, mas depois que ele viu as filmagens, ele não tinha mais como negar, acabou confessando o crime, já foi interrogado e agora ficará à disposição da justiça para que responda por esse crime. O crime aconteceu no dia 17 de agosto, na Feira da Banana, na Manaus Moderna, no centro de Manaus. Eric disparou 12 vezes contra Darlan Rodrigues Alves, de 32 anos. Segundo Eric, o mandante do crime foi o traficante Xanchito. Eric matou Darlan para quitar uma dívida de dois mil reais com o Xanchito, que deu a Eric mil reais de bônus. O traficante Xanchito também foi assassinado no mês de setembro, pelo tráfico. O crime do Xanchito já foi elucidado, inclusive os autores foram presos aqui pela delegacia de homicídio. Infelizmente, um deles conseguiu fugir recentemente da cadeia da 7 de setembro, mas já estamos novamente no encalço dele e, posteriormente, iremos prendê-lo e apresentá-lo novamente para a justiça. No sábado, a Arena da Amazônia recebeu novamente o Flamengo, desta vez como mandante do jogo. O público, pouco mais de 20 mil pessoas, assistiu a goleada do Rubro Negro, 4 a 0, sobre o Vitória da Bahia. Cadu contra Elton, Everton e Nixon marcaram os gols do time Carioca, que está em nono lugar na tabela do Brasileirão, com 51 pontos. Já o time baiano está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 38 pontos. E também no sábado, teve muito MMA, na quadra da Escola de Samba Aparecida. Foi mais uma edição do Rei da Selva Combat. Casa cheia, mais de mil pessoas, torcida empolgada para um dos maiores eventos de MMA do norte do país. A quarta edição do Rei da Selva Combat voltou para a quadra da Escola de Samba Aparecida, na zona centro-sul. No local, já haviam sido realizadas as duas primeiras edições do evento. A noite do Rei da Selva Combat 4 foi completa. 11 lutas, combates extremos, o melhor da técnica e força das artes marciais mistas. O primeiro combate da noite foi entre os estreantes Flaviano Carvalho e Márcio Ribeiro. Uma luta disputada até o último round e que revelou o primeiro guerreiro da noite. Flaviano Carvalho levantou o troféu. Outros quatro combates preliminares mostraram lutas muito equilibradas. E a partir do sexto combate, as lutas principais dominaram o octagon. Confirmando favoritismo, Elderson Filhão, lutador surdo-mudo, venceu por nocaute. A sétima luta e uma das mais esperadas trouxe para o queijo do Rei da Selva a estreante Carol Queiroz contra Maiana Kellen. O combate feminino, cercado de expectativa, terminou com uma luta onde a experiência e o preparo físico prevaleceram. O nono combate teve desclassificação do atleta de Roraima por golpe ilegal. A penúltima luta veio com disputa de cinturão no peso galo até 61 quilos. Eliton dos Santos e Thiago Belo fizeram um combate equilibrado, mas por finalização, Eliton levou a melhor. Ranieri Silva de Goiânia e o amazonense Mário Israel protagonizaram a grande luta da noite. O combate trouxe o campeão do Jungle Fight Mário Israel de volta ao evento que o revelou. Foi uma luta decisiva e de muita explosão onde a experiência do campeão prevaleceu. A quarta edição do Rei da Selva terminou com festa de lutadores que fazem do MMA um dos esportes que mais crescem no Brasil. Eu costumo falar que o Rei da Selva não é um evento nosso, ele é do Amazonas, ele é dos guerreiros da Amazônia. Que precisam de um palco desse para que eles possam estar brilhando não só lá fora, mas brilhando aqui dentro, para o povo. Este ano o evento contou com a experiência do grupo Ramaneves de comunicação por meio do Jornal em Tempo, Jornal Agora, TV em Tempo e Programa Agora. Um esporte em que não vence o mais forte e sim o guerreiro mais preparado. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui e muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição, até lá. A gente se vê na próxima edição, até lá.